O Rock in Rio nunca mais vai ser o mesmo, porque agora está cá a Liga Portugal. Caras bem conhecidas do futebol português, mas não só. Animação nunca pode faltar. Vem daí! Vem daí! Vem daí! Por agora é tudo, mas continuamos no próximo fim de semana, porque no Rock in Rio a Liga Portugal não para.